Como pôr o chat do YouTube no seu OBS ou OBS Studio? Aqui quem fala é o Pelbizeira e fica comigo, é rapidão. Acesse o streamlabs.com. Tô deixando o link na descrição. Aqui onde tem dashboard, aqui eu já tô logado. Se não ia ter um login, você faz o login com a sua conta do YouTube. Quando vocês logarem, pode vir no menu da esquerda e clicar em All Widgets. Aqui, ó, você pode ver que já tem grandão chatbox. Pode clicar nessa opção. E, guys, a configuração é bem simples. O fundo já vai estar transparente. Tem um bônus aí no fim do vídeo, onde você vai poder customizar uma cena de bate-papo completa e estilosa, beleza? Mas eu vou me manter aqui no básico por enquanto. Olha, aqui você vai ter alguns parâmetros. Primeiro, a URL, que no fim a gente vai copiar pro OBS. Então, aqui vai ter toda a configuração. Mas aqui pra baixo, ó, você tem a opção de mudar o tema. Tem um tema clean, tem um tema boxed, que ele vem aqui com a mensagem dentro desse box mesmo, né? E aqui embaixo tem tweet, ele vai vir mais no estilo da tweet. Então, assim, você escolhe o estilo que você quer. Eu vou deixar ele como clean, né? Transparentão aí, simples. Quando você vê bad, são os distintivos, tá bom? E a gente tá falando da tweet, principalmente, pro YouTube também vai ter dos membros, fechou? Extra mode são opções pra ativar o Better TTV ou Frank Faces. Tem integração com a tweet. Então, por enquanto, não seleciono isso daqui. Aqui são background color, cor de fundo, cor do texto, tamanho da fonte. Você pode aqui aumentar ou diminuir, a fonte já vai dar uma aumentadinha. E as principais configurações são basicamente essas. Não vou passar uma por uma, senão vai estender muito. Fechou? Vocês vão ver aqui embaixo. Clica no botão Save Settings. Ele vai salvar aqui na hora. E a gente vai pegar, subir aqui, ó. E você vai clicar nesse botão do lado de Launch, Copy. Ele já vai copiar a URL que a gente vai trazer no OBS. Então, beleza, guys. Sem enrolação, ó. Vou trazer o meu OBS pra cá. Vocês vão vir em Fontes, tá bom? Vão clicar aqui no Mais, né? E vão adicionar uma fonte de navegador, uma fonte de browser. Eu vou pôr aqui, Chat YouTube, o nome. Clico em OK. Aí aqui, ó. Na URL, vocês vão pôr, dá um Ctrl V, né? Naquele link que a gente copiou do Streamlabs, que é o chat. E quando a gente dá OK, esse overlay aqui, esse vermelhinho, que vocês estão vendo, já é o chat. E se a gente pegasse e posicionasse ele aqui, ó. E fosse no YouTube agora, manda mensagem, já ia aparecer. Mas eu vou abrir uma live real e vou mostrar pra vocês funcionando. Então, beleza, guys. Abri a live. Tô ao vivo aqui. Vocês podem ver. Vou descer até o chat, ó. E vou escrever aqui, ó. Teste. Vou mandar a primeira mensagem. Vou mandar mais algumas aqui. Tem que estar carregando na nossa tela. Aí, ó. Já começou a carregar certinho. Bom, pessoal. Mas o que vocês achariam? Tô com a live aberta ainda. Vou vir no bate-papo. E saca só. O que vocês acham de customizar esse chat aqui na telinha do lado onde eu pus agora? Saca só. Tô aqui mandando mensagem no chat agora. E a gente tá numa cena específica de bate-papo. Vocês querem baixar uma cena como essa? E configurar o chat do YouTube aqui numa cena da hora, estilosa? Então, bora lá. Vou mostrar pra vocês aonde vocês vão baixar e customizar. Bom, pessoal. Pra baixar essas cenas de bate-papo, que se chama Intermission. Tô apresentando pra vocês o WDFlat.com. Esse site é ótimo. Além de overlays, facecam e tudo mais. Painéis. Ele ainda tem cenas específicas de bate-papo. Vem aqui no menu Streaming Designs e clica nessa seção Intermission. E aqui, pessoal, você tem uma variedade de telas de bate-papo ali pra você pôr seu monitor ou só o chat. Ou o chat, a webcam e o monitor. Tem muita variação. E pra baixar, é muito simples. O que vocês vão fazer? Clica na que vocês quiserem. Vou pegar essa roxinha aqui, por exemplo. Não precisa preencher nenhuma informação nem nada. É muito simples. Vocês vão clicar no botão Download. Cliquei. Já começou a baixar aqui embaixo. E o zip tá liberado. Aí, guys. Eu vou pegar aqui, né? Vou desipar e vou mostrar pra vocês. Por quê? Não vem o PNG, o JPEG. Vem o arquivo do Photoshop. Mas fica tranquilo. Eu vou mostrar um macetinho pra vocês. Muito massa. Que vocês vão usar aí pra vida toda. Aqui, ó. Tem o purplegame.psd. Pô, o que eu faço com o arquivo PSD? Vocês vão acessar o photopia.com. Tô deixando na descrição também, ó. Só arrastar o arquivo e jogar aqui. Ele já vai carregar. Carregou as fontes certinho. O que você faz? Tá vendo que tá em inglês aqui? Por exemplo, your name. Você vem aqui no menu da direita, ó. Clica em your name. Aí, você clica aqui. Aí, você pode digitar o que você quer. Aí, aqui embaixo. I will be back shortly. Bom, a gente clica. Não aparece. Você vem aqui do lado, ó. Localiza o texto que você quer mexer. I will be back shortly. Aí, você volta. Clica de novo e beleza. Você pode pegar aqui e escrever cena de bate-papo. Aí, você pode pôr suas redes sociais aqui embaixo. E quando você terminar, você vem aqui em arquivo. Aí, você vem em exportar como PNG. E fica sossegado. Esse fundo transparente vai manter. PNG, a gente seleciona aqui, ó. E clica em gravar. Ele já tá com as dimensões corretas. Clicou aqui em gravar, né? Salvar. Ele já baixou na hora aqui embaixo. E vocês têm aí a sua cena. Com fundo transparente. Aqui, ó. Não tem um chat. Mas fica sossegado. Lá na sessão tem um monte de exemplo com chat. Igual eu mostrei anteriormente. Beleza? E não esquece. Se essa dica te ajudou, compartilha com os amigos. Deixa o likezão. Então, se inscreve. E daí você não perde as dicas e conteúdos que vem por aqui. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.